Todo eleitor que estiver no domingo fora do domicílio eleitoral e não fez antecipadamente, a opção do voto em trânsito precisa sim justificar o seu voto. E sobre isso nós vamos conversar com o Joaquim, que é chefe de cartório. Joaquim, para essas pessoas, existe um requerimento. Esse requerimento é prévio, faz no domingo, como que funciona? Sim, no caso específico de Toledo, nós estaremos com uma equipe para atender esse pessoal em todos os locais de votação. Então a pessoa chega com documento de identidade e se ele tiver com o título dele melhor ainda, nós vamos preencher para ele ali o requerimento de justificativa e ele então vai se encaminhar para qualquer sessão eleitoral para fazer esse procedimento de justificativa eleitoral. Quem não vota e não faz a justificativa também está passivo de punição, né? Sim, fica sem ter quitação eleitoral, né? E aí vai ter que pagar a multa para poder ficar regularizado. E no caso do voto em trânsito, a pessoa que é de outro estado pode votar apenas para presidente. Quem está fora da cidade, mas é do Paraná, também só para presidente ou tem opção de votar em todos os candidatos? Se a pessoa é eleitor do Paraná, do estado do Paraná e vai votar em trânsito em outro município do Paraná, ele vai poder votar para todos os candidatos. Ele só vai poder votar para presidente da república se ele estiver em outro estado da federação. Obrigado pela participação, Joaquim falando conosco. De Toledo, Wagner Krast, eleições 2018, o voto na RIC Record TV.